Salve, salve turma, bem-vindo à Escola de Pipeiros. Hoje é dia de pipa terapia e hoje eu vou apresentar para vocês um modelo de raia, de pipa, raia, das antigas, das antigonas mesmo. E é o seguinte, já para falar sobre essa raia, essa raia das antigas, ela é feita de plástico, ela não leva cola, você só usa plástico, linha e vareta para fazer e ela é uma pipa clássica lá do pessoal de São Bernardo do Campo. Eu acredito que está quase todo ABC, solta ela, mas em específico de São Bernardo, o pessoal gosta muito de soltar ela. Eu me lembro de ter visto essa raia algumas vezes, porque meu pai trabalhava em uma padaria em São Bernardo do Campo, em Diadema. Então eu me lembro quando era moleque, do pessoal fazendo ela, eu não me lembrava dela no alto, mas o modelo dela sim, eu me lembrava, eu até achava que era um peão raia o nome dela, mas na verdade é só um raião, um peixão das antigas mesmo. Então eu vou mostrar para vocês, vou ensinar vocês a fazer ela, vou ensinar vocês a preparar ela, vou botar ela no alto, vou deixar tudo no esqueminha da hora para vocês. Então é esse peixão aqui, está vendo? Ele tem uma característica, ele é meio diferente, então ele é bicudão, a vareta aqui em cima é bem arqueada, é feita toda de bambu. Antes que alguém me pergunta, fibra, meu, nunca ouvi falar que isso aqui levava fibra, tá? Você pode fazer o teste aí, na fibra, mas é bambu, é resto de bambu, isso aqui é bambu que a gente ia descartar quando vem do maço lá, aqueles bambus molenga, você faz com esses bambus e fica top, 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 certo? Cabestinho normal, e é o seguinte, mano, ela pega muita pressão, ela leva rabiolão, ela tem um pescoção, ó, do tamanho dela aqui. A rabiola dela, aqui eu usei, ó, cabelo de anjo, tá ligado? Cabelo de anjo, fiz 3 metros de enchimento, depois eu fui separando a fitinha até estar com uns 15, 20 metros de rabiola. Então eu vou ensinar vocês a preparar ela, tá? O plástico, qualquer tipo de plástico, pode ser plástico solar, esse aqui é de solar, eu fiz aqui na minha casa, eu tinha solar, fiz com solar. Mas pode ser saco de lixo, pode ser sacolinha, pode ser o que você tiver. Lá em São Bernardo, eles fazem bastante ela no corte-recorte colado no durex. Então eles cortam o plástico e vai fazendo, mas tudo colagem simples, cruz, faixinha, listrado, x, nada de muito bereco-teco, até porque eles vão ficar muito pesados com o durex. Então essa aqui eu também fiz no durex, tá? Ela vai só amarração de linha em volta, e a gente vai fazer ela agora no tutorial, tá? E no final do vídeo você acompanha ela, vou botar ela no alto, já falei aqui o esqueminha da rabiola, você tem que deixar aqui, ó, o pescoço do tamanho dela, tá? De linha pura, depois você começa a rabiola. Você pode fazer com cabelo de anjo, você pode fazer com carioquinha, que fica legal. Aí o tamanho da rabiola vai depender de você. Ela é rabioluda, então você pode colocar aí de 10 metros pra frente, que ela vai ficar top, vai ficar muito legal, você vai gostar. Então antes da gente começar o tutorial, se você já é inscrito no canal, deixa o like. Se você é novo, seja bem-vindo à Escola de Pipeiros, mete o dedo no inscreva-se aí, você é muito bem-vindo aqui, você vai aprender muita coisa legal. Dá uma olhada nos tutoriais passados, na playlist dos tutoriais passados, que você tem muita coisa legal aí. Desde como fazer pipas, pipas mais rápidas, modelos de raio de combate, tem tudo que é tipo de assunto, é só você dar uma procurada lá que você vai curtir. Então acompanha aí todo o tutorial, e no final você vai acompanhar ela no alto, as desbicadas dela e eu comentando sobre ela, beleza? É nóis, tamo junto, é pipaterapia! Então rapaziada, ó, como eu mostrei no início do vídeo, tá? Essa, esse raião aí, lá de São Bernardo, o pessoal solta bastante. Eu vou ensinar a vocês como preparar esse. Então as medidas dela vai estar aí no vídeo, no final do vídeo, certo? Pra você poder tirar as medidas. E aí o que a gente vai precisar? De um plástico, tá? Então eu já fiz o meu aqui, fiz ele no corte-recorte. Então ele é colado com durex, certo? Do jeito que eles fazem lá. E aí você vai precisar de duas varetas, ó. Uma central, uma curvada, certo? De 70cm, e uma na central aqui, com 60... Com 66cm, tá? 65, 66cm. Tanto uma quanto a outra, não precisa ser tão dura não, tá? Porque eles aqui, eles fazem com o resto de varetas que sobra do maço. Aquelas varetas molengona, eles usam ela. Então você pode usar tanto do lado da enverga, quanto você pode fazer invertido na casca, porque a gente vai esticar ela no plástico. Entenderam? Então, é isso que a gente vai precisar. Então o que a gente vai começar aqui? A gente vai começar amarrando a vareta central. Então você vai pegar aqui, ó. O plástico aqui. Vai ver o lado que tá da enverga. Você coloca ele aqui na pontinha, ó. Faz uma dobrinha de leve aqui. Só pra prender bem o plástico, ó. E do um lado, a gente vai fazer do outro. Aí aqui você pode empurrar o plástico, ó. Pra ele fazer uma barriguinha mesmo. Tá vendo? Tá vendo? A gente empurrou aqui, ele vai fazer uma barriguinha. Não é como... Se tiver a pronta, vocês vão ver. Tá vendo? Tá vendo? Ela vai ficar aqui com a central envergada. Aqui, ó. Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar de enverga. Faz a mesma coisa. Põe aqui. Faz tipo uma dobrinha aqui, ó. Como se fosse fazer uma bainha. E a marra também, ó. Aí você solta aqui. Aí é o seguinte. Ela praticamente estaria pronta, né? Praticamente. Estaria pronta. Então, ó. No modelo original. O que eles fazem aqui, ó. Eles dão uma puxadinha aqui no plástico, ó. De leve aqui, ó. E faz um furinho aqui. Mais ou menos 10 centímetros aqui, ó. Faz um furinho. Pega a linha aqui. Ela é tipo uma costurada. Olha aqui, ó. Olha isso. Então, essa daqui seria a forma original de fazer lá. Tá? Forma original. Tá vendo? Ela fica assim, ó. Então, rapaziada. Tá vendo? Olha como ela fica envergada. Olha, ó. Fica parecendo um... Um barquinho, ó. Ela fica bem envergada. Tá? Isso porque a gente estica bem aqui o plástico na valeta central. Eu vou mostrar uma que eu ganhei de lá, ó. O pessoal de lá faz, ó. Essa daqui, ó. Tá vendo? Tudo no plástico. Colado com nurex. Fica top. A mesma coisa. Amarrada aqui. Aqui mais ou menos 10 centímetros. Bico aqui do lado. E aqui embaixo. Cabresto normal. Sem muito... Segredo. Cabeça de raio. Então, a cabeça dela como? Você vai furar aqui pra fazer. Então, ó. A cabeça dela aqui, você vai furar aqui em cima. De sempre. E aqui, você vai dar mais ou menos uns 18 centímetros aqui, ó. Pra furar. Aí daqui, você puxa aqui pra baixo, ó. Você vai fazer aqui a bolinha, né? Do cabresto aqui, ó. Você vai regulando aqui. Mais ou menos pra ele ficar bom pra desbicar. Tá? Então, ele não pode ficar nem muito no meio, nem muito pra cima. Eu coloco aqui, ó. Três dedos. Quatro dedos no máximo aqui, ó. Tá? Aí, dou um nozinho aqui. E aí, nossa raia tá pronta, mano. Agora é só preparar a rabiola. Então, rapaziada, é isso aí. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe aí, no final do vídeo, aí, as diquinhas aí da rabiola. E botando ela no alto pra vocês verem como que ela fica. Então, é nóis. E aí, rapaziada, ó. Peixão no alto zica, ó. Rabioludo, ó. Vou buscar ele no zoom pra vocês verem aí, ó. Tão mandando linha aí, ó. Pra testar ele. Mas se liga só, ó. O bagulho virou nave, ó. Vira pipão no alto, cara. E dá um trabalho pros pipão, hein. Só linha do Rex. Só linha do Rex, ó. E plástico. Do jeito das antigas, ó. E aí, vira pipão no alto, cara. Dá show. Vocês vão ver a desbicada dos aí, já, já. O Lucas tá tentando mandar linha aqui. Que ele tá soltando com barbante. Pode mandar linha. Vai ter que mandar umas 100 mil jargas pra desbicar. É igual um latão, velho. É. Dá um arrastão aqui, de lado. Aí, rapaziada, ó. Arrastão de lado, ó. Ele tá dando toquinho de boa na linha. Nada de peso, ó. Ó, se liga no bagulho. Muito top, velho. Ó, dá um toquinho, já virou, ó. Tá com 15 metros de rabiola. E essa eu nem fiz espaçada, hein, mano. Põe pra cima agora, Lucas. Pra dar um retão no bicho. Você acertou o pescoço, ó. Pode ir. Já era, ó. Lá embaixo, ó. Show, hein. Show. Louca. Dá mais umas pros ladinhos, pros caras verem que arrasta mesmo o bagulho. Dá um 360 nela. Tem umas moral? Tô pegando aqui. Lucas falou que vai dar um 360. Agora ele ficou feliz. Eu chamei de Lucas. Ih, não vai conseguir, não. Não vai conseguir, não. Não quero desinar. A criança aqui, ó. Se matando. Bora, Lucas. Bora, Lucas. Quero ver ela passar aqui, ó. Aê, Lucas. Ah, molequezinha, cara. É isso aí, rapaziada. Ficamos aí, ó. Com o Peixotão aí, São Bernardo do Campo. Top. Tá aprovado. Só fazer e mandar pra cima pro relo. É nóis. Tamo junto. Fui. Tchau. 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 Obrigado.